Vamos lá. 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 Vá. Vamos lá. Vamos lá. e lá me faz parte da universidade, depois eu fui fazer filosofia na Haiti, e eu comecei na posição que eu ocupo quase toda a parte, a partir da base, professor bilingue, haitian bilingue, eu comecei na universidade, bachelier, curso, maitrise, e tudo isso na bilingue, na universidade, e bilingue, e pei bom, finalmente eu comecei na doctora na sou leadership avec pedagogia mathémática, mei, pou di que moi é pa un linguiste, mei sepandam mou fotez épaulment pila avec linguiste, mou fei pati de groupe linguistique ki discute e nou fei pati tout de groupe moun nan Etat de New York ki é traduit presque tout matériel Eta de New York, an français e an kreol, pa zom mou e gen an linguist e bom komper mou e ke nou toujou associe, nou fei pizyeu intervencion, su tou nou bati e organizasyon assemble, an kon centre de ressource éducative du Baza de Bonit a Semac, e ki la toujou e prezentman nou gon consensiom ke nou fei tou pou bai professeur support, e se si depi 2017, ki ve di, magie kon pa un linguiste, men toujou apre flechi, nou yon yon ten an kontak avek akademi kreol haïtien, bom sa yo, e syoutou avek denye e chanjman résolution yon fei syoutou sou autografe e kreol la. Sa ve di ke mou yon veni an kalite de ou moun ka prefechi, ki toujou apre flechi sou lang kreol la, pa se mou et kwe ke lang kreol la, li gen do go komponen la dan, pa se tout lang tou. Li gen ou lang ki pale ke pepla bay, e pa gen ou moun ki kapap mette parol e nan bouj pepla, pa gen piyes e intelektuel ki ka vin di pepla me koman pou pale, men pepla bay intelektuel yon, parol yon, mou yon, ki toujou defwap chanje. E, 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 intelektuel yon, se intelektuel ki konkoman pou yon veni, ki konvensyon a adopte pou ekri. Se yun na rezon ke nou menm nou pa gen problem en Haïti pou lan kreol pale ya. Kekwe swa kote, lan mou lan pale ya, kekwe swa, e, variasyon ki genye en Liban. E, e, moun se okap, gen fason yon pale, moun nan sud gen fason yon pale, moun se makla te boni gen fason yon pale, tout bon. Men se banan, e, nou, supoze vini avek un konvensyon, se yon derev pou nou di bon, kekwe swa sa nou ekri a, men koman nou table l'ekri. E, se kon sa tou nou pral pale de sa yon re le fonem, unité de son, avek sa yon re le grafem tou, kankou unité d'ekritur, koman ke nou represente yo. Se kon sa ke, avek sa tou, e mwen sote, mwen spere ke sa mvini, se pa impose, mbin, impose, e, ou metodologi, e, 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 se nou, mwen sote bodon, se efeksyon pam personel. Pas ke, an gwe, e, kreol pale ya, e, 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 trez avansse, nou bag gen e poun nou. Men se an, e, kreol akademik la ki poblem mwen, personelman, akademik la ki poblem. Pas ke, manke gen materiel, tou, ki ekri an kreol, nan kreol akademik la. Se yon nan lezon ki fe ke, e, lan kreol la, li pa progresse, jen dave progresse, pas se mba kwe ke, kreol la, akademik an li komanse an Haiti de klas maternel a filozofi. Mwen kwe sa. Mwen kwe ke, e, nan chemen, pandan ke la fe chemen de klas maternel lan monté, gwen kote l'ivre, mba kwe yo supporte l, jen kwe da supporte li. Mba kwe gen ase liv, Mw kapwe gen ase liv doa, lif de doa nan fakulté de doa ke ekri an kreol. Kwe kwe kutite liv ou ekri an kreol, kwe kutite liv, me ранachine ki ekri an kreol, et seda, et seda. Komi sa son lot diskushyon. Men attendan, e, de baz, dame patashi an se mdz en jou, samponse e, din lung kreol la, an teng de赛ografie, an teng de sentaxe, sam realize, E tudo isso, de acordo com a última revisão, a última resolução da Academia Creole-Haïtien, que foi colocada em abril de 2015. Isso foi o país que nós conhecemos. Nós já fizemos uma apresentação na consórciação. E os ingénieurs e os rivales estão lá, estão participando para os nossos intervenir. E é a mesma apresentação que nós já fizemos aqui, e que nós já fizemos para nós. A questão que nós fizemos, que nós fizemos no começo, é quem é os nossos animais? E quando eles fizemos os animais, eles falam de determinar a explicação sobre as pessoas que nós falamos. E isso nós falamos que os animais os nossos animais estão na zona da África. E, por exemplo, nós fizemos o Bênê, 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 o Bênê. O Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê. O Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê. E etc. E os Estados Unidos, ou o Bênê, 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 o Bênê. O Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê. O Bênê, o Bênê, o Bênê. O Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê. O Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê. O Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê. O Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê. O Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê, o Bênê. sou tabla. Examen o traduidor de langue, o éleve o choisi, mas pifo éleve choisi français, parce que todo éleve choisi français, parce que o pi, o senti o pi a l'aise dan français, mas pôrri sa mem. C'est-à-dire que, langue maternelle là, c'est creole, parce que instruction pas faite en français, pas faite en creole, parce que nous paguin assez materiel en creole, parce que langage académique creole l'a pas développé. C'est très simple. Il n'y a pas de support assez pour creole l'a. Nous disons que origine creole l'a. Qui côté grand creole a sorti? Bon, d'après les conversations avec 2-3 ans, mes linguistes, nous connaissons que creole l'a capable de se lancer plus jeune sous la tête. Non, on se lancer plus jeune sous la tête parce que en comparaison, nous avons dit que quelques 400 ans, en comparaison, 300 ans, en comparaison avec l'autre langue qui vient de l'Ontario, comme le chinois, japonais et français. C'est la langue qui peut jeune sous la tête. Et 75 à 80% de la langue français, lexique français, utiliser 75 à 80% de la langue. o creolio, se na francês o soti. Par exemplo, quando você ganha poisson, poisson, orando, é o mesmo somente, mesmo que você acessem de grafias diferentes. E nós dizemos que ganha 20 a 25% de lexica, que é o outro que vai entrar. Par exemplo, tem um africano que vai entrar na lãngue creola. E, por exemplo, você ganha vunda, na língua, africana, que quer dizer, vunda, 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 soti. Mesmo, nós, a lãngue, é o mamba, é o mamba, é o soti, é o mesmo baga lá. E na língua, nós ganha Jé Jé, mas Savine ba, nós ganha Jé Jé, ou o mundo que é gare, e, por exemplo, salab, di. Mesmo na língua, nós ganha chita, par exemplo, anglês diz, sit down, porque mesmo, yesterday, nós dizemos, nós não sabemos que isso se tornou adaptado, e nós dizemos que, mas, cependant, malgrê que creola prene lexique li, no lãngue, e 75 a 80% franse, 20 a 25% lexique, e mo lãngue, men, sepandant, 100% syntax, la, soti no lãngue, africana, 100%, e, e, nós falamos isso, nós fazemos análise gramatical, par exemplo, e, se fazemos a língua gramatical, que creola, porque, estrutura, fragilidade, moho, nature, moho, e, e, carregul, bem que, e, e, o gê, prene o alhavec franse, ansama, veke, 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 anglês, ka suive, mêm, peste, mêm, sistem, nan, tem de syntax, men, se, boha na creola, nan, 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 li, panan bagaia, con sa, kreola, panan bagaia, E, por exemplo, o artigo é em Creole, mais ou menos, porque todo o tempo é colocado depois, não é, não é, não é, por exemplo, e, por exemplo, não é capaz de dizer que a patata, eu vou dizer em francês como assim, mas é a patata que é em Creole, então, o artigo é colocado depois. E, 100% é autógrafo haitiano, então, eu digo que 100% é autógrafo haitiano, e, eu vou dizer, não vou dizer que 100% é autógrafo haitiano, porque, de uma forma, mesmo que a gente tem que adaptar a autógrafo francês, por exemplo, o artigo é acento, mas, eu vou dizer que 100% é autógrafo haitiano, deta-se a autógrafo francês. Isso é, de acordo com a Academia Creole-Haitiano, a Aga 2015, não vem agora, mas, em todos os momentos, isso é autógrafo maior, desde a reforma günada, desde 1980, porque a palaços que você tem que dizer, um, 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 anos de granula financeiro, e, quem lá, quem fala que, a gente fala de estado, eles se falam do que isso, e, a reforma 건a, tem aようidade que você tem que dizer, finalmente, uma série de protocolos, reglas que tem tanto, Convênção que estabelece como o CREOLA Finalmente, tudo é lá Nos livros mais ou menos Com um consenso, mas Temos um consenso de reserva Personal, isso é uma reflexão Para mim, e É nós mesmos que podemos continuar com o CREOLA Continuar com o CREOLA, continuar com o produto acadêmico Jusqu'ámos capaz de livrar Com uma série de consenso E nós temos um consenso ali Um consenso de Règles de base, um consenso de Entente de base, que é essencial Nós temos um consenso de Discusão sobre como o CREOLA Ou o CREOLA Mas, ao menos Que nós pensamos que nós podemos compartilhar com o CREOLA E o que nós temos um consenso E nós temos um consenso Depois de um consenso de que nós temos Para mostrar a importância Para a importância do CREOLA, do CREOLA Por exemplo, nós temos um Um grande autor do Canadá, o CREOLA Ele diz que Todo mundo aprende bem no CREOLA É isso que nós temos Importância do CREOLA Nós temos um consenso Tem um bom que já aprende Na nossa língua Maravilha do CREOLA Pelo menos O course, no CREOLA Se alguém aprende no CREOLA Não 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 aprende no CREOLA Isso é isso que nós temos um alunos O idioma social, que significa que o idioma social é o idioma que todo mundo fala. O idioma automaticamente fala. Não há ninguém que mostra o idioma crioula. Você pode repetir o idioma, o idioma, o idioma. Não. Estão se mostrando um idioma? Não, não se mostrando um idioma. O idioma, desde que começam a ganhar uns 9 meses, 1 ano, etc., eles começam a babar, babar, babar. E depois eles falam dois anos e depois eles falam. E, e, tu vai dizer, ou ponti Haitian, li fete, li gei 3 mois en Haiti ou transporte l'an Chine, li san lêlgen 3 ans, 2-3 ans, li fale Chinois. Men, se pa moun ki moun te fale Chinois, non? Se li mem, se enviolman automatic moun. E gon paket go penseur. Par exemple, ou gen Noam Chomsky in Washington, d'ici, li fete konne ke ti moun, moun, fete automatikman avec un ba li, le, 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 kanko, un, 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 un recepta automatikman. Kanko, se ke un device, il ta karele li, automatikman ke ti moun nan fete pou le prene. Automatikman. Sa son bagay ki, naturel, pou moun, pou moun moun son mister li ge. Moun pa moun entre, nou n pa le ou nan. Moun nan, yon an yon vodman, li prene lang nan automatikman. Se men, jantou nou moun an Haitian, lè non vini aux Etats-Unis, par exemple, nou fete chik nou, nou ki doa lantre, ale nan, nou fete klas. Biè ke nou ki doa gon, atsan Haitian ou bien franse, nan nou moun, epi na fete klas. E pou se de timoun ki fete isi. Biè, moun te timoun nou vini a dizan, vini ven nou. Men, nou kade ouwe ke timoun nou, setan, yitan, epi na fete klas pou li nou fete. Men, finalman, ouwe ke li pa preaksan nou. La preaksan, enviolman. Ki al enviolman, se elev liyo, kamarad liyo, pe lab jwen nan la koua. Si ta gon pou veche, timoun nou ta gen, ki montre le pale anglais, par exemple, eme se timoun, se le lab jwen nan la koua, le piè pop, i tan de sa, sa ou di. epete, epi li kan kou, li kan kou infiltre li nan jwen man. Men, sepadan, a pa de langaj sosial la, goun lop langaj akademik, a ha, langaj akademik lan, se li, ekri, et cetera, sa so moun ki pou moutro li. Langaj akademik lan, yore le lkal, komingsge le lkal, e se ou moun ki pou moutro li. Pase si yon pa moutro li, se ou baka, ou baka, ou baka, ou baka geni. E, goun, goun saten de, goun kamad mwen, ou bozom yore li, serra, doktor li, serra, li di, avek chomski, de graf, de jant, yon di ke, lang se zouti, ki pi itil, ak se zouti tou, ki pi kompleks tou, non sosiete. e, fischben, ou lote, ou lote, oote, ae, di ke, nou yok, lang mou yon lang, se lang mou yon pep, ki ve di ke, si lang kou la, disparet, ee be, pep di ke, nou men aisyen, se kom se nou disparet, un man, se pou demonto, importans lang lang. e, lang pali, ou lang, mou ta dju, se ou, se ou medijom li, se ou medijal li, ki, ke zin dispensab, ke se pali ya, ke se ekri, ke se an si nou fè li, se ou medijom ki, ke zin dispensab. pa izan, e, sa nou te bezwen fè, nou te pense fè, pa izan, nou kama pge moussa, nou kama pwè ke, sa son text, nou, e chanj, ke mous fè avè, consej de goup, moun, ki, ekri konsa, pa izan, nou men, nou kama pwè, si mab chèk, de konexans ekteye, kama eske nou, ki sa nou pwè se de tekst, a jan ekri ya, e moun an, nou ekri, lpansé se ekri, lpansé ekri, e, si nou kama pwè, ke, gonsej de mou, ki kama pwè nou, gate tèt nou, sitou nou men, ki, kama se gonsej de konexans, nou grafi kri ol la. wè, se konsa, pa izan, si mou te la prezentman, avè nou, moun tap fè, ou, ou, ou seminer, e, moun tap ban nou tekst, ban nou tètèk sa, ban nou tètèk sa, ban nou tètèk pou nou korijè li, men apre, lèk, nou fin fè, tout pataj yo, an la fè, e, ou menman kon moun tap di ou, esko, pon se, jon kòjitèk sa, ou bien korijè li, ok, ou bien korijè li, ou kapè, pwè pwè kè tèèr, ma ke, ban fèt, e, bon rekol kafè, ou gen yon, kwa vay, wap fè, e, yon misyon, wap rèmpli, se pou bon tètè, ba ou, pis déterminasyon, ak, pis kòj, pou karive, ban fèt, ankor, jò di ase, jò par, a, fètè, net, akòle, men men, mpa gen poblem, a jon moun pononse ou mo, maya poblem, takou, pou kap, ten wap pononse ou jan, se mat pononse ou jan, bon aif ponon nan, nan sud, pou zon jan, men se moun nan, sal ki konserne nou, man, soutou, intelektuel yo, se jon wèkri la, se grafi ya ki yon poten ponon, otou graf la, se pa jon palè ya, jon palè al yo ke, pa gen poblem, pa gen fote nan jon moun palè, men gen wè gen fote nan jon wèkri, e, ankor, se sa fè ke, nou pral palè de, karakteristik kreol, lang kreol la, kreol la isien, vè dike, nan karakteristik la, sam soulinye, soulinye gen fonem, nan fonem fon, ou kababou san de son, so se jan moun yo sonen, se un unité de son, ou seul son, koutan de, de grafem tou, grafem, grafi, otografe, graf, ou kababou eke, y sonen, kan kou, se pou ekri, tout moun sa ade, e soti nan moun, e, 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 uma unidade de escrita, como um som, como escrever um som, Autógrafo é a mesma graça, autógrafo é o direito de escrever, a morphologia é a ciência que é gerada, a construção, a gente tem uma língua formada, a língua, e a língua, é uma língua. Muito obrigado. Esse aqui é o que o nosso idioma é criado. O nosso idioma é criado, para traduzir o idioma, ou para traduzir, etc. O lexico é o idioma. Tudo que caracteriza o idioma. O nosso idioma é porque o idioma é toda a língua. Nos idioma é que o idioma é que não é para o idioma. O idioma é que a língua é que é um idioma. Nós falamos isso. 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 E isso é isso que nos agentes nos ajudamos para fazer a reflexão. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre isso. Isso é isso. Nós falamos, de acordo com a acadêmica, nós fazemos uma série de revisions do ano, em dia de abril de 2015, nós falamos isso. Nós falamos sobre isso. Isso é representante de uma série de revisions de uma série de escrituras, mas nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre isso. Eu não sei se a fazer minha palavra. Por exemplo, a é a, é como se eu falhar dizer, é a afabete. A afabete é a letra que eu falo. Eu falo um, 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 um. E não sei se a letra em redor. E não sei se a letra em redor, e não sei se a letra em redor. E não sei se a letra em redor. E não sei se a letra em redor. É isso aí, nós temos 32 lá dentro. Nós temos 32 lá dentro. Agora, sá quem é redor é a a letra em redor. Você tem a letra em redor. E a aquela que não é redor é a letra em redor. E a aquele que é azul é, são capaz de monar. E a aquela que são redor, são duas vezes que são redor e tudo. Ou muitas vezes, vocês vão ver como brumos, ou muitas vezes nós desas. Ou muitas vezes, vocês vão ver como brumos ou brumos ou brumos. Mas agora o que é visto é a letra em 2015. Então, quando a gente quer ecológico, a gente vai adicionar o inglês com o inglês. Por exemplo, o inglês é o inglês, mas não é o inglês. Quando você quer o inglês, você vai fazer um inglês para fazer uma alça. Isso é um inglês que fala com o alfabeto. Olha aí ó, olha aí, olha aí ó. Olha aí ó, olha aí, olha aí ou está des incomp Idee. E olha aí ó ou já tá forma corvo direto. Olha aí ó, o e e e ó o, aí ó que se疑iclele e olha, surgiu diretamente na boca. Quero ver se você quer dizer ã é e o ou... Por exemplo, a voz, a voz nasale, porque a voz nasale é só que não é o neón. Por isso, se você quiser usar a voz, por exemplo, a voz especial, o I, o I, o voz especial. Por isso, se você quiser usar a voz em Itália, quando você tem a W com Y, você pode usar a voz e a voz. Por exemplo, a voz, você pode usar a voz, quando a W com a voz, você pode usar a voz como a voz. A voz, por exemplo, se você quiser usar a voz, você pode usar a voz. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu queria te chamar um colega de... Dr. Acan, só um... Eu vou te dar uma pergunta. Eu vou te dar uma pergunta. Eu vou te dar uma pergunta. Vamos lá. Porque ela faz uma diferença. Vamos lá. 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 Em etc. Me cate chết. Todos nós... Hey, monsieur肯gar é você. Their arccas não para os que eles voum terminar. E a gente que tem conhecimento de base na matemática É uma forma que eles estão criando para mostrar o que eles estão nos juntos E os juntos os juntos são juntos Se eu colocasse juntos os juntos os juntos nos juntos Se eu colocasse juntos os juntos os juntos Ou seja, eles estão novos Por exemplo, se você é no marido com no marido, é no marido É a marido que nós fazemos o papel que faz o trabalho. Por exemplo, tudo isso é o trabalho. Ou não vamos fazer tudo o trabalho. E tudo isso é o trabalho. Mas, no meio tempo, quem é que nós vamos fazer? De mim o trabalho e de mim o trabalho. Então, nós temos que dizer isso. Então, nós vamos fazer o W com o Y. Então, nós vamos fazer tudo o trabalho. E se eu não fazer a gente mais clara para nós para nós para nós, nós vamos fazer se a ver que não é existente. Se a ver que não é existente. Por exemplo, se a ali mesmo ali. Ele não pode ir para eles. Ele pode ir para eles. Para que ele tenha um trabalho e tal. Se você quer que você tenha um trabalho para nós, você quer que seja lá dentro. Mas, se você quer que seja lá dentro. Então, se você quer que seja lá dentro. Como dizemos, isso existe mesmo e isso é para me dizer que não é isso. Com o O, nós vamos ter o O, de acordo com a Academia de França e Créolaíciense, mas eu mesmo tenho uma reserva sobre isso. e que m'appreta na dinua qui deva. Na sorte, par exemplo, que si jamais que nous dê que c'est peuple-là qui dit que l'intellectuale ou como é o crie, c'est peuple-là qui é o fonema, e o intellectuale ou o vína avec gafem, non? Mais si non j'oui pas na mê-mê-m, m'leve ce im di, m'a-tubra que l'intellectuale supose, dî m'ke, m'a supose di, c'est im di, c'est problema mocha. Por exemplo, se eu leve a minha bíte de suc, não é sic. Então, quando eu falo que eu entendo, eu suposto que eu digo uma faculdade de suc, então não é assim. Então, em REGES, euởiamos que você não quer dizer que eu da culpa de suc. Então, em REGES, eu vou dizer que a gente diz que eu falo que eu digo, D'ailleurs, isso é um problema para mim mesmo, e isso não se relaciona a mim mesmo, pessoalmente. E geralmente eu falo que eu falo que para mim, nós temos que fazer um autógrafo. E é assim, porque a temática é um autógrafo com o sintaxe. Não é como ensinar um ou outro. Nós não temos que compartilhar como ensinar a leitura com a escrita crioula. E assim, nós temos que fazer um pouco para mim mesmo. Nós temos um autógrafo, e aí nós temos um autógrafo. E se tivesse um autógrafo com a chamada de série, nós temos um autógrafo com 12 autógrafos. E a gente tem um autógrafo com 2 autógrafos, e a gente tem um autógrafo com 22 autógrafos, E a gente tem que fazer um autógrafo com uma matemática. E isso aqui, nós temos um autógrafo com o contato. e a gente vai falar sobre o nosso curso de 5º, 6º, 6º e 6º e a gente vai falar sobre o Criol e o alfabeto com todos nós. E mesmo quando a gente vai fazer uma transversão na matemática, a gente vai fazer uma leção combinada e integra a gente vai fazer a leção e a escrita com a matemática. Isso é muito bom. Então, nós temos que 18 sobre 32, são as consonses. 9º e 6º são todas as alfabetas, são as consonses. 3º e 8º são todas as alfabetas. Então, nós vamos fazer uma simplificação na matemática. Então, isso é 2 sobre 32 para a 2ª e a 2ª e a 2ª. Nós vamos fazer uma simplificação para a 1ª e a 1ª. Então, o total é 32 sobre 32, é 1ª e a 1ª. Então, o decimal é que nós vamos fazer uma divisão. O número não é a 1ª e a 0ª 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 e a 1ª. E para o número de porcentagem, nós vamos falar com o mundo. Nós vamos fazer uma conversa que é mais inteligente. Nós vamos fazer uma conversa que é mais inteligente. Eu vou fazer uma conversa que é mais inteligente. E 56% são consonses. E 6% são 2ª e 2ª e 2ª. E 100%. Nós vamos fazer uma conversa que é muito sofisticada. É muito sofisticada. Mas nós vamos fazer uma conversa com o detalhe. E o que nós vamos fazer uma conversa com o detalhe. Nós vamos fazer uma conversa com o detalhe. E deixa eu falar, isso é um conceito que é mais difícil. Para mim mesmo, de uma experiência que eu fiz, eu ensino com os elevadores primários e graduadores. Fracções, com porcentagem, são os conceitos mais difíceis. Quando eu falo 38% de pessoas, eu falo 38% de pessoas, e eu falo 38% de pessoas, não, 38%, depende de 38% de pessoas, etc. Então, vamos dizer que vamos fazer atenção com algumas letras no autógrafo. Tem algumas letras que tem problemas. Por exemplo, o que não existe? Por exemplo, quantidades. Nós dizemos que não tem uma marcha para contar sem H. Cheval, Cabrito, Cabrito. E com tudo, nós dizemos que tem problemas com algumas letras. Tem algumas letras que tem algumas letras. Por exemplo, nós conhecemos alguns problemas. Você diz que o volé, colé, sauté. Ou seja, volé, colé, sauté, sauté, sauté. Quando vocês dizem que se você quer sauté, se você quer sauté, eu vou responder com isso. Mas isso é sauté, 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 sauté. E se eu não tenho acento para fazer ação, por exemplo, como isso, sauté, 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 sauté. Então, e um problema que eu tenho ennando é tudo, é com isso. Eu não falo de jovem, se é jovem ou não, como eu não falo de jovem ou não, como eu não falo de jovem, mas eu falo de jovem ou não, acento de jovem ou não, acento de jovem ou não, acento de jovem ou não existe, não existe em crescente, mas é jovem ou não. Como eu falo de jovem ou não, acadêmicas da regração, não falo de boa maneira para apresentar mais. é mwéan. Owa, se jôn mwédi, mwédi jôn. Se a que nou mêm, os Etats-Unis, nou pwen liberté, nou pwen liberté, nou pwen liberté, mette accent, parce que se jôn mwédi. Waka fosé mw di jôn. Mwédi jôn, se jôn mwédi. Pa ganyen si mw di jôn. Kosta tou pas se ganyen si mw di jôn. Men, an tem de ekite, fok bom fason pou mwékri, e langaj mw palé ya. Mw pwonse ke fok ouwa, avek accent taranté, an alfabe a tou. Sa se inflexion personel pa mw. Men, mwen yon tou gen, mwen ki di envi wounman, envi wounman. Se mw di envi wounman. Wè, se kom si sou o long, se konsa nou e lè, ou e lè li. Ou o long, mwen fom da ganyen accent sou owa. Si ke nou pa ganyen accent, la fè envi wounman. A mwen, jè sou di envi wounman, wè met double n. La double n. Sa se la ke mwen yon tijon detache de akademik. N'e pa mwen shanman, doktor jambatis tou, si tou mw se e de gop mwoun esi, lè la breflechi. Mwen kwe ke nou nou woye. Mwen panse ke doktor jambatis soube lòk mw note voye. E reflek son sa ba e, ba akademik haisyen. Ma tijon ke pou mwen sa ki pase. Par exemple, A mwen konen ke, par exemple, du fè ke en nan son, se ou un lèk ki ba e problem. Ou ba kon de fwa si en nan l'apkole avek woyel ki devan, ou bien si l'apkole a saljoun devan, ou bien si l'apkole par exemple, A, nou woyen problem, nou konen ke sa A vek akademik haisyen. Par exemple, si mwen pa mette akademik haisyen. So, nou lè akademik haisyen fos tou. Li pap son A pap soti. Li detenans, sotou lè en nan la, la detenans fè 1. Par exemple, la nou fè jan. Antoine, si mwen pa mette akademik haisyen, la fè jan. Et Antoine, si mwen pa mette akademik haisyen, la fè Antoine. Et sa, par exemple, si mwen pa mette akademik haisyen, la fè a avouan. A ouan. Li pa fè a ouan. Si mwen pa mette akademik haisyen, la fè pan, va pan. Sa, si mwen pa mette akademik haisyen, la fè van, la fè van. Vè an fè, li pa fè van. Passe, mwen pa mette akademik haisyen, fè me van lòa. Fè me van lòa, fè me van lòa. Diwè ten, un gouf de kap soti. So, ou pa ka ekri, li sou pa gen akademik haisyen, la fè pan. Men, e se yun nan probleme ke nou gen. Par exemple, gen pil moun ki, ki gen probleme avèk I-N avèk E-N. Par exemple, I-N se in, se son in elbay, koline, machine, etc. Ou pa be zèn doublet N. Nan nan, voisin, se V-W-A-Z-I-N. Gen moun ki gen tentes mette doublet N-N, N-N pou pa... Non, li deja son en deja, in nan deja. Ou pa be zèn mette de N la dan. Ni vaseline, maschine, koline. Da se vwa zèn, sou pa mette li, sou pa mette si se elie se vwa zèn, malin, machin. Ou pa be bwè, awe, koline. Sa se koline nan le, ase koline kan ku un timon. Men koline ga di un gare loun moun koline. Monsieur koline, par exemple, Monsieur Paul koline. Sa se in, sa a fò pa el son N-J-A, soun nan 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 na za la pliche. In, par exemple, maline. Zin, bon ou ti zin, ou ti zin, ou bon son ti zin, ou bon en, malin. Koko moun ki malade nan pe, li gon malin, li gon blesu, li gon ple. Sa se lin. Men gen moun moun ki mette li, vwa zèn lo bon li doat. Gen moun mwen le li doat, men moun gen rezervasyon sou sa vwa, se moun di lin. Si m di lin, m bagi li doat. Men an pil fwa, sytou, jenèalman se li mwen yore kwi, an pi fò liv akademik. On li doat, par exemple, par exemple, de li, par exemple, et parallèl, se lèk yon baka renkontri, par exemple, nadi lin, romane, bezon lin, bezon lin, avek un zin pou mal pêche. As se m di lin, bie lin, si, bie si, setou ba e sa yo, un, nou konen men gen avek un gan, on si, un fo, ba di ou gan, jifè ke nou ba di ou gan, gen moun ki di ou gan, men di ou gan, men di ou gan, men vi mede li. Pas se sou pren son bi an, wapè ke enna la, son nazal la la, ba di ou fo, si moun di se ou fo, di ok, par exemple, boblem, O, I, F, O, akzan fos. Men si m di ou fo, man bou jemite enna. Mou konen, ki don, moun se de abnegasyon tou yon di kon pou nou fè, par exemple, e fo, e kon di ke, akzan tegi, nou konen ke yon ba, e pa existe, gen pou men akzan tegi, akzan tegi, evite li, par exemple, moun fè peche chak joug, wè, m bagye akzan sou peche, sen akzan, akzan si konflex, wè, yo evite li, evite li, non pa gen ni pa existe, Tete menos fe mal empil. Ou é tete, não vai meter acensis grata. En francês, você vai ter acensis confestes T, E, acensis confestes T, E. Não vai ter. E fe mal empil. E apostof? Você vai evitar apostof? Par exemplo, se não me que l'arcante-ciel, par exemplo, é l'apostof? En francês, A, E, C, E, Tredigno, etc. L'arcante-ciel é um sólmo. Eu pensei que nós não vamos ter acensis de um sólmo. Com a tredigno, por exemplo, l'arcante-ciel. Não vai ter tredigno, não vai ter casse-tete chino. Não, casse-tete é um sólmo. E nós falamos com os conceitos de reglas de base que a Criol tem. E que os intelectuais vêm na verdade. Por exemplo, todos os escritos são pessoas. É como se não fosse homônimo ou homônimo em Criol. E os franceses acharam em Criol. E nós falamos com os escritos de reglas. Por exemplo, se eu me diz que a mãe, a mãe dos filhos, é muito jovem. É M, E, R, E. E a mãe dos filhos, por exemplo, é muito jovem. A mãe dos filhos, é M, E, R. Mas é mãe dos filhos. E a mãe dos filhos, é M, E, R, E. E a mãe dos filhos também. Em que nós falamos com os escritos de reglas. Não vai ter Em francês. Em que nós falamos com os escritos de reglas. Todos os escritos de reglas. Todos escritos de reglas da mesma coisa, muito jovem com os escritos da mesma coisa. Tempo lá nós falamos com os escritos. Existe em Haiti, por exemplo. A Haiti não é um sécurité. Mas não faz Yankei. Tempo lá. Tempo lá. Mas, há três princípios fundamentais que nós vamos nos lembrar. Três princípios fundamentais da Lankyola. O primeiro princípio, o princípio 1, é que cada letra se torna o alho. E o nome que vem da princípio 1, é o Yves Dejan. Quem é um cento de 3 pequenas flores, um pequeno, 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 um pequeno. Há, excepte E. É, que nós falamos ande de fóis, não se falamos sobre oqua, um pequeno, um pequeno, um pequeno, um pequeno, um pequeno. Mas, como é que é um pequeno? Quem? Quem é um pequeno? Como se chama? Então, se chama PENI. Quando você chama PENI. PENI. Isso é PENI. Isso mesmo não é BENI. É BENI. Depois da Academia Françaça. Por exemplo, lá, você faz GENIEN. Não é GENIEN, você faz GENIEN. Nós dizemos que isso é excepção. Depois disso, todos os outros trabalhos estão trabalhando. Mas elas são frequentes. Isso é com experiência. Isso é com experiência. O princípio 2. Todos são fonemas. Todos são escritas. Todos são escritas. Todos são escritas. Os escritas são escritas. Os escritas são escritas. Os escritas são escritas são escritas. Isso significa que não é homônimo ou homofone ou creole. Todos são escritas são escritas. Por exemplo, não é homônimo ou creole ou creole. Isso é com certeza. O terceiro princípio. Não é um ponto de letra que você faz. Todas letras você pronuncia. Todas letras você pronuncia. Todas letras você pronuncia. Não é um problema que você faz a cabeça ou não é um acento, ou 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 um acento com os acento ou seja, ou um acento, ou um acento, ou um acento ou um acento. Ou um acento mas adidas ou louceto. Eu um acento, é o prayed-nos. Dá pra fazer a Pattern da regel. Inmates como se acento. Crianças que chamam dizer O, ou U, ou الإ, ou still you can'ts, sei a class. Precisamente não é cardiovascular. Não precisa ter Lizho. O happy carries um acento, não precisa ser CDU ou identical doisinformation. Então, todas as letras pronuncer são os que o meu nome é o meu, não é a letra de letra. Todas as letras pronuncer. São três principais que vocês têm, e nós conhecemos que vocês têm uma língua real. Então, o nosso primeiro problema é que vocês têm uma contratação. Contrações são os que vocês têm uma contratação, e todos vocês podem usar apostrofas. Nós temos que evitar a possibilidade de evitar a outra coisa. Mas, de outra maneira, a contratação é um problema. É que nós vamos ver como nós estamos capazes de fazer uma análise gramaticale de quem ou quem ou quem ou. Por exemplo, todos são contratações são de menos. Nós vamos fazer todos os seminários e todos os que estão. Um-lel dizer menos. Um seu contratação é para menos ou Savage é para menos oubjuiz pode ter? Ou W? !! É para menos ou B? Seis an, seis an, di li te weu ou, li te weu ou, te weu l'autre jour. El, se weu comme ça, se pronunciar pour li, li, parce que ça non pas é sensual de pronom personnel, yo e, mwen ou li, l'entré en dan sa la, sou pointe pie, l'entré, l'entré, li entré. En, qui veut dire nou, nap deplaye tout fos nou, pou e, l'entré, yon. E, c'est une raison, ou baka kole li, d'après founen, ou baka kole li, l'nap, parce que sou kole li, c'est comme si que ou pa montré contraction an, ke nou, en, veu di nou, sou kole li, wèk an, pri l'moun ki kole li, lo ek an, ap, kala veu di ou nap, ou nap pou met soutab, c'est la pou nou fay distinction an. C'est pas ou nap pou met soutab, si sou nap pou met soutab, ok, kole li, en, ap, nan, si c'est pas ou nap ki met soutab, c'est ou vle di ke nou, ap, de ploye, ou an, se kome zise, ou, ou tan pou, ou foun progresif, aksyon ap, fèk kou nye la, so, fò detache li, pi wè ke en nan, se pou nou personel liye, se pou nou personel suje, pwemye person du pluriel, e ke li l'an plase, se kontasyon liye pou, pou nou. Bavle di nou, m di nap. Pwa zamp, y greg, pa zamp, y greg, kwa vè di yo, pa zamp, si manje ya, go, yap toune, se zafikè, m bakako le li, m kapab mwonto, si ma fe analiz gamatikal, refom mwè ke kout suje ya, yap toune, kies kap toune, yap, yap la kou son auxilier liye, auxilier veb la, se auxilier pou veb toune, liye denon pou nou konjuguer veb toune, nou, ten form progressif, tu wè di kwe, e, action ap fè, kou nye la, obie, tre bientot, yap toune. C'est kom si, yo, ap toune. Apla li, mwem salgye, se auxilier veb toune. Yap toune. Yo, ap toune. Kaj suko le li, mwete lirap, se rebezim, mwab waj suje ya, koko suje ya, veb la se tonne. Veb la se tonne. Ap la li, mwem se, liye deo, so exilier, et do pou kou suje ya, mwem da kaji pral, un pral, un te, ap, tout sa, ose auxilier oye. Me fau mwontre, rialman, veb kote suje ya. I suje ya, se yge, kis suje ya, kis on kontra sonye pou yo. Yeah, en nou konen, en fransya, c'e il, i, l, s, ou ben, l, e, de z, l, e, s, te veb la. En mwun, en kifé anglais, ose, vey, te, ach, e, y, e, a bon lot, no, e, ka, par zomp, te fekan, par zomp, en kifé anglais, moun, kap, palé, a se, masel, piye, wey, si moun, kole li, ka, avek ap, so, se kom si, se kom si, sese kap, moutre ya, kap, ti moun, a moutre, nan sel, la, se, y, 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 komplement d'objet direk, men, j, y, 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 ap, se, auxiliaire, et, ka, se, contraction, e, ka, se, suje, a, ki, ki, se, contraction, pou, ki, et, ap, se, auxiliaire, palé, se, bebe, la, se, tout, sa, ke, nou, genye, pou, nan, fè, nan, kreol, nou poko rive la, nou poko rive la, te se, nan, se, me sa pou nale, pou nou bai, kreol lang, kreol la, poussad, eh, pou nou bai, bouyad, men, j, avek tout lang, ke analise gamaticaliou, analise logique, et, sep. Kontraksyon toujou, se, menye, bata mou dabdi ke, pat, pa, ekzamp, pat, fwon pa konfond pat, pat, p, a, t, ki, konle, avek pat, p, a, t, pat, e, disansite, se, oxy, le vebiyer, me loko, le li, katou se, pat, pa, zamp, la, pil pat, tombe, la, pil pat, tombe, pat, vle di, pat, tombe, se, kom si, ke, ou gen, ou negasyon, plus, ou goun, tenpase, ankor, pat, te, tombe, te, a, pou konfondi, ve di, te, pat, tombe, se, un, auxy, ki, pa fosseman bezwen, ou kile, a, de fos, pa bezwen, pa zamp, ou goun, pa bap di, mwen, dormi, bien, yeswa, mwen, te, dormi, bien, se, men, bagali, yes, de fos, tanpase, a, i pa bezwen, men, konen, ke, e, 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 franse, fos, 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 konjou, de li, pou, monti, le, kler, pa zamp, je dormi, pre, yeswa, konme, de dormi, et cetera, je chante, et cetera, men, kre, o lag, enwa, pa bezwen, e, auxily, la, mwen, yeswa, mwen, domi, bien, manje, manje, a, deja, w, ba di, mwen, te, manje, manje, a, deja, so, la pli, pat tombe, e, ane, passe, ki, don, pie, fig, la, don, semmen, kat, pat, w, pat, sa, e, kole, passe, me, pat, pat, fi, se, pan, oxy, ye, se, pan, a, a, ve, negation, se, pat, la, amdi, li, li, pat, k, don, ne, a, a, deza, pat, sa, p, li, mo, je, de, kole, passe, se, asse, asse, ye, go, si, yali, e, ki, k, k, ma, chavek, don, ne, i, pat, k, don, ne, i, pat, k, don, ne, pis, passe, sa, tap, pa, exemple, mot, ta, la, k, 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 le, sin, di, ma, bo, kat, ap, le, di, se, 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 tap, sa, se, men, lo, baga, anko, te, taché, passe, te, a, se, konjuge, le, tan, passe, ap, la, ouban, anko, se, on bagaille, progresiflie, ba, ba, ou, ba, ou, se, kom, si, min, avek, bay, so, non, kontakson, pou, bay, ki, n, do, don, an, fense, e, verblan, n, dap, bo, de, go, tap, pa, 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 e, mon, la, gen, p, mon, kip, zan, me, lem, konsulte, m, m, reflechi, avek, doktor, Jean-Baptiste, ki, son, linguiste, de, kaya, w, no, kek, y, pu, zan, kom, di, g, se, y, un, konsultante, de, débatement, éducation, yo, men, m, gwe, kom, se, tradwi, pweske, kadeve, dji, pou, sant, kio, kilom, o, van, liv, pol, le, etat, de, New York, e, de, fat, m, kon, fe, pati, de, go, platou, nan, tradiksyon, yo, e, lem, dil, kosa, pap, pap, pa, pa, gen, problem, pa, e, oh, aw, di, yo, fe, leksyon, pou, nou, pap, se, pap, Francis, pa, exemp, pap, se, ale, kole, pap, men, si, di, ke, m, pap, manje, m, chè, pa, nou, m, m, pa, di, ou, pap, manje, a, baka, kole, baka, kole, le, nan, panne, ke, m, pa, kole, la, kon, man, es, se, pa, pa, pou, li, mette, ap, ansan, ou, bien, es, ke, pa, pou, e, a, pa, pi, pa, pou, kont, li, le, ke, mwen, pale, doktor, jean, batis, di, ke, nou, konne, ke, nou, pa, mette, pa, 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 kole, a, li, balada, le, kies, man, de, pa, exemp, di, moun, sa, silab, di, moun, sa, je, ne, re, je, ne, je, ne, sa, re, dire, et, c, c, pa, pe, se, mette, je, ne, sa, pa, vou, dire, de, di, je, ne, sa, re, dire, men, dan, kompreni, be, je, ne, manj, pa, manj, ni, mette, pa, li, mette, ne, ladan, di, ke, la, son, sol, fason, pou, insiste, ke, pa, la, se, si, pa, le, avek, a, di, di, moun, chè, ba, me, re, sa, se, le, mette, pa, epi, kite, lot, pe, pe, api, le, pa, pa, insiste, ke, gond, negasyon, ki, pa, zem, si, me, de, premye, wapwe, se, ap, la, ki, la, sel, manj, pe, a, ou, pa, santi, pa, e, sa, li, di, mi, pa, zem, dapwe, la, bib, pi, sete, premye, pap, katolik, ou, de, di, sa, e, men, demoun, ki, pap, vle, kwe, sa, ou, manj, nou, detache, li, ponsel, de, mon, gen, eske, yo, kol, os, detache, gen, pa, ke, dis, son, ki, pe, sa, demoun, ki, e, po, ki, sa, on, sol, mo, pou, ki, sa, pou, ki, sa, e, lem, konsulte, men, ba, gen, yen, pi, go, e, n, baga, dou, résolution, fem, di, pou, ki, sa, nou, detache, yo, men, sa, pa, di, ke, pou, sa, ke, gen, re, zon, se, lam, ke, nou, gen, pou, ek, plus, pou, nou, fè, disk, 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 konvensyon, sou, sa, sou, la, mè, 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 kwe, ke, akademik, y, la, sien, mè, kwe, y, y, detache, mè, pa, pe, e, cheke, ave, gen, mè, pa, ekzamp, gen, mè, 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 nou, e, kwe, ke, mè, mè, nou, ek, nou, sol, mo, e, gè, mè, ki, pe, di, kè, adjult, e, pa, zamp, si, mè, pe, kri, ti, gè, gèmoun, mè, mè, kapè, bè, kri, ou, sol, ti, gèmoun, e, d'une, nè, zan, ki, fe, ke, mè, kri, gèmoun, nè, kolè, pasap, a, mè, lèk, sa, son, un, gèmoun, kankou, sim, di, un, gèmoun, kankou, sim, di, un, jen, sa, son, jen, ti, gèmoun, sa, son, gèmoun, sim, di, un, gèmoun, di, pakè, gèmoun, pou, ti, an, po, se, ke, ti, gèmoun, nan, kakou, l'vin, toun, e, kè, un, sol, mo, e, pi, un, gèmoun, se, pè, gèmoun, kèmoun, sèpare, gèmoun, mè, 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 gèmoun, se,pare, gèmoun, cèmoun, mè, che, nè, e, bè, kèmoun, kèmoun, nè, sèpare, nè, dè, e, mè, nè, Wè, si, mè, 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 lè, mè, mè, E o mesmo é que pensar que vai se desmann, você que vai se desmann. É tudo isso aqui em verde. Desf Taxos até um dia. Divertido,... Divertido, é o dia mesmo que vai se desfazer. Par exemplo, mais uma chávez. Vamos ver uma sanitária, agir a todos esses dias de dessar. Tudo vai se desfazer. Se eu dizer que é um time de garraания e um time de garra våra. Não é mais uma aquesta. Sim. Não é malade. Isso significa que é possível ser malado. Não é possível ser malado, não é possível ser malado. Mas se eu dizer que o povo tem que tem que ir ao lado do vlê. Todo mundo tem que ir ao lado do vlê do vlê. É democrático. Tem que tem que ter autorização, tem que ter permissão. Você tem que ter que ter. Você tem 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 que ter. É outro problema. Éstawa o vlê? Hoje você tem que ter. Por exemplo. Nós temos uma palavra, tudo bom, por exemplo, tudo bom, tudo bom, quando diz a verdade, nós falamos aqui. Por exemplo, é tudo bom, Marcelo, o papo que é vagabundo. É tudo bom, é tudo bom, é tudo bom, o papo que é vagabundo. Isso é tudo bom. Então, tudo bom, nós temos escrito tudo bom, e depois, o detachado. Então, o que nós temos, nós temos quatro pessoas, nós temos quatro pessoas, e depois, tudo bom. Nós temos que, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Tudo bom, tudo bom bom, é tudo bom. Você diz que, muito tempo, Diz-se que, gente, Monshe ou te gente malen. Monshe ou te gente malen. Ou realmente malen, ou sólmos. Gente, Li fec parti, E pi li gente, Li gente, E rive. Tu ve di que, Li vive deja. Li vive deja. Gente, Detache. Li bon. Wap gente, Po alwe, Ivet. Tu ve di que, Wap gente, Asse de tempo. Si wap gente, Wap gente, Asse de ocasion, Po alwe, Ivet. La, Non detache. Etcetera, Etcetera, Etcetera. Now, Vi ni fon passe, Tombe nan kreol, Nan sintax kreol la. Non di ke, Bien ke, Autograf la, 75 a 80% se, Monshe ou nougan, Men rique ou diferamant. E res la se, Monshe ou afriken, Monshe ou, Monshe ou, En ble, En ble, En te la dan, Etcetera. A gente tem que ter lá. Senão, vamos analisar gramaticales para que a estrutura nosso, que você tem que ter placado, etc. Nós temos que pôl, por exemplo. Pôl, é o pronome. Pôl, são os nomes. Apenas o sintaxe, pôl, é o pronome, é o nome. Mesmo com os fracés, é o inglês. Eles colocam, eles colocam os nomes. Eles colocam os nomes transitivos. Isso significa que eles colocam os complementos aos objetivos diretivos. Eles colocam os nomes. o agente vende e o agente vende e o agente vende, remete menos. Quer dizer que ele remete a mim mesmo. O agente vem e remete lá e se o agente remete. Ele remete o agente a mim mesmo. Quer dizer que eu sou complemento de objeto indirecto de remete. Mas o que eu faço direto é o agente, que eu sou direto, é o agente. É o agente que conhece o nome que envolve-se direc. E agora, nós conhecemos que é uma negação. É o que eu conheço. Te são exiliados que conduzem o tempo passado. E te preta. Ação preta é a te fez antes, ação remete-la. E eu digo que o agente preta-la. Mas eu vou insistir que o agente preta é a te fez antes. Preta-la. Isso ela é a remplacida. Ela é a negação. Preta-la. Ela é a remplacida. Preta-la. Lê é a pola. Preta-la. Lê é a quem? Lê é a pola. E lá. Oh, não é a pola. Lá são artículos. Lá são artículos. Lê é a termina de marcha com o agente. Lá é a jem de péta lá. Lá é a jem de péta lá. Lê é a termina. Nós conhecamos artículos. Artículos definidos. E todos nós passamos a péna. Passamos a péna. E nós valemos isso. Então, lê nós guiamos fazer. E analiza gramatical. Isso nós vamos realmente ver. Por exemplo, lá. E são artículos passamos a péna. Não há uma coisa que eu falo, excepto a outra língua chino e japonês, que se a francês, panho e anglês, que se é mais popular para nós, que é um artigo que é um artigo plazado aprenome. E nós falamos isso. Mas, essa é a estrutura de um artigo que nós falamos. Nós dizemos que, em resumo, artigo que é um 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 artigo. É uma diferença fundamental que o cromboστando com a francês, não insane a claridade france. Por exemplo, oite trabalho para as crianças. O que nós dizemos pra isso? E nós sempre precisamos? Você recebe demais? DoiziaЗдraf Crown. Nós sempre precisamos. medidas upstairs. O nome do Sincer. Por exemplo, oite trabalho para as crianças. Isso é um artigo que fala. Oite trabalho para as 작은 crianças. É uma razão de que aário Case E. creole não negocia com formas, são formas passives. Creole não ganha formas passives, formas passives não existentes em creole. Sim, se você conseguir para traduir isso em creole, você não pode dizer que você pode comer um patinho. Não, 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 não. Ele não faz sentido, ele vai sonar creole. Não, 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 não. Ok? Creole não negocia com formas passives. Você não conhece a forma passives. Sujet é a, não, 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 não. Sujet é a subida ação. São vítimas de ação. Quem é se for ação? 작닝 de tudo! Porque filha, filha é ação do Jalde, filha é a pedido tudo isso, não, 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 ni, não, 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 nem, 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 nem. Ok? Ok? Ele fez uma forma passiva lá, ele é eaten by the children. Empece tudo, se é correcto, se você fala, o pan está comido por os niños. Ele se articula, o pan, o bread, está comido por os niños. Se tem um no ninos, isso é o homem que manda. E ent grounds que a gente recebeu porque a gente recebeu. A gente acinyera, enticias que a gente recebeu para comer. lá. Já sei lá passivo lá. E por que lá mesmo? Não! Nós dizemos que se você não quer comer. Fim. Diretamente. Diretamente. Se você não quer comer. Não vai dizer que comer comer não tem. Perder. Perder. Isso pode ser que perder. Isso pode ser. Isso pode ser. Isso pode ser. Então, em todos os outros, os filhos, 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 lá, perder. Perder, se não, mas a gente que a filhos, a gente que a filhos depois. Perder. E banan, patatela, mazombel, timun, eu. Eu digo, eu timun. Timun, eu. Eu digo, parfois, a filhos, a filhos, é bem longe depois. É bem longe depois. É bem longe depois. Nós temos que fazer isso na primeira fase. Faz isso, por exemplo. Para nós, nós temos que preder, nós temos que preder lá. Então, lá, esse artigo lá, ele vai com o agente. Ele determina o agente. Ele determina o agente. Ou é, ou, 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 Então, o engenheiro é suposto que vai lá, vai lá. Lá, esse artigo lá, ele passa depois que vai. Ele vai avançar. Ele não vai lá, mas não. Não, 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 não. Engenheiro, engenheiro. Ah, esse artigo lá, ele determina o engenheiro. Mangou a parec. Mangou a. Então, se adaptar com a mangue, etc. Então, você vai lá, 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 você vai lá. Engenheiro, engenheiro. свидando, nós vamos lá, nós vamos nos emigro. Engenheiro é falei que somos? decrease que nós vamos lá. Fiz que fica um hora que 되는데. Em sigo mais A, você vai lá, você vai lá. Não, isso você vai. Não vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha, Mantenha, Vão, Fret. Badi, Vão, Vão, Fret. Vão, Matenha, Matenha, De continuar Asem Avec Son Nasal. La, La, Se un Batata, Batata, La Douce, Kousi, Tousa, Ose Atik. Ou, Tousa, Ose Atik. Parce, De plus ouvan, Atik, Sa, O, Yon, Defini, O, Koun, KOU, Kisap Passe, Sinde, Patata, Ladous, Ou, Koun, Kipatat, Makale, Bans, Sons Aatik, Defini, Yen. Un, Woon, Lã, Lã, Eis, Gé, Moun, Kiko, Kompon, Lã, De fois, Mette, Nã, Nã, Papar, Bens, Nã, Di, Nã. E, Se un, Ne, Reflection, Kou, Lã, Pou, E para distingue a gente com a gente. Te devo se dizer atenção para não faltar no tubum. Por quê? Se o tubum te ou tudo já pode faltar? Preciso de se tomar no tubo. É bem definido quando o tubum te ou tudo já teve é o tombe não falhar antes. Eu quero dizer atenção para não faltar no tubum. Não, se você não gostar de se manter, não se pode faltar. Se você não consegue faltar não, tudo bom lá, são artigos definidos, nós vamos falar de isso já, é muito definido, ou seja, você pode comer tudo, você pode comer tudo, você pode comer tudo, tudo isso é artigos que você é, mas você mesmo, você mesmo é uma palavra que não pode ser mais popular na Criota, o que você pode ser você, 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 você tem todas as formas, todos os caracteristas, isso é natura do mesmo, nacionalismo lira do artigo, é demonstrazionista, ela demonstrac Caitlinbula o advice na Criota, Não é capaz de fazer isso? Perfeccionou, eu, por exemplo. Eu, a tic defini, por exemplo. Eu, pode passar todo o examen. Isso é a tic modificar, o examen. Eu, eu, é capaz de fazer isso? Por exemplo, para o pessoal, por exemplo. Eu, a deal de fazer 100 pontos para o pessoal. Isso é o sujeito. Eu, de vez em, pode fazer isso? Isso é o sujeito. É o sujeito, sim. ou não personel, sujec, ou me peson, de singulier. Yo capaz do adjetivo demonstrativo priel. Samblê sal sal prontout samblê sal aprontout invité sa yo. Invité sa yo. So yo avek tout sa, yo modifié invité. Que veut dire, invité sa yo sa mounon le doit sou yo a. Un autre exemple anko, papa yo, ba yo, pom yo pou yo separe. Ou, loupon paket yo me chak gen yo natu diféren. Papa yo, anko, leur pèr, ba yo, ba yaki moun, a yo moun. Ba yo sa se pronom personel, duzemyo as se pronom personel, indirek. Pom yo, anko, nga ya dit ke sepom, en france, sepom, sa se adjetivo demonstratif pou yo separe. La se pronom personel et sa se suje de separe. So yo, tout la, chak genye natu pa yo ki separe. Tou se yo, yo, yo. Se yunan, a zom dike, go yo a, se yunan, la fagin moun konap, ese, ekri, pou abese, evite yo, pou amete toop, yo, 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 yo. Se pa nou, se l'anglan ki, kan sa, se sa pep la ba nou, nou pran. Men si jeson gen pou alfabe ya. Men men personelman, se a ken jen lo kap pale, indi ke yunan sa supoze ajoute pou akse nga pasen. Si yunan di yun, ou di suk, yunan pa ka fose se sik kondi, da kam amete li, pa genye si yunan di sik, pa genye si yunan di suk to. Fota ajoute o, akse nte giri ya, pou ka fes son, son o polonje ya. Koum ga di, fe an sel de jone. Si mba di jone, se jone man di, bom, bom permisyon, pou m di jone, e bi, bom perm, e, fe, e, otograflan, nou manye, gen ekite ladan, pou, ke sam di ya, ou ben, sa ou seri de moun di an Haiti, nou seri de rejon, nou ka reprezante li, grafi, e sou grafi ya, sou, kon moun grafem. akse ngev, par exemple, ou gen, a e, a sa ali men, e, pa men nan alfabe ya. So al alfabe ya, nou ekri jen, ave akse ngev, lembe de nan alfabe ya, nan sa, e, akka 2015 bala. Li pa existe, ave akse ngev la, noue l'akse ngev la, li pa existe nan alfabe ya, men nou ekri li kanmem, li pa ladan, pou ki sa yu pa mette li, mba konen. Pase si yo ta mette akse ngev la, yu ta supoze mette li, pas se yu ukri li, davin fek de yen 33, e fonem, ou 33 grafem. So ki vedre, si yo ta konsidere tout sa yu, en konsidration, akademik, kè yu laïcien, konen atabingye 35, e fonem 35 grafem. yu ta supoze mette akse ngev la, pas se yu pa se ke, sans akse ngev la, l'akse ngev la, li bon, men li pa tout a fe, e, mda gadou, rezult tout poublem, tout son ke nou mette yo. Owen, so abe kri pan, fonem di akse ngev la, a, avek akse ngev la, a, l'akse ngev la, etan di ke, al alfabe ya, ou pap jwenni, pap jwenni, sa ke ou ne kri, jan, avek akse ngev, ngev kri pan, van, etc. Ki donk, pouka pa pouwek, si m'u ta pu mette li, sa m'u ta pu mette en rouge, se sa m'u m'u ta pu ajoute, dapre efekson pan, nan, alfabe kè yol la. E sa m'u ta pu ajoute, an gouj, se se m'u m'u ta pu ajoute. Akse ngev, ki pa djanni la, se a seul m'u mette, avek ou akse ngev, m'u ta pu mette, avek u, m'u ta pu mette. Konsei de moun, ki pononse, an l'u l'odje. Pa zamp, se m'u di sik, li ok, ou di sik, li bon. Ou di jone, li ok, e, si m'u di jone, li bon. Environnement, li ok, si m'u di environnement, tou, li bon. Double enando, li bonke. E sa m'u m'em, personelman, m'u propose. Pa zamp, pou m'u kapap difirense, jan de jan, difirense, pan de pan, de van de avouane, pa zamp. Fou bien, e diyon se, e, pa zamp, nou ekri van, nou ekri, bon, an tak pa, difirense, bon, foun, difirense, difirense, difirense van de van. ok, te konsa. par zamp, anvan, kon finin, plasa jesifio, sape bla di. Par zamp, mari achte yon go mango, eske jesifio plase, anvan, bien apre, nou, kote yon, nou, mari achte yon mango go, mari achte yon go mango, ki sa nou di, ki sape bla di. nou ra ve, lepise yon angle, a, exisio plase yon avan, men, an franse, yon nou avasye, men, nou ekri, se sape bla di, mari achte yon go mango, ba di yon mango go. E sa, ki sa nou di, andre se yon frekan, ti gason, andre se yon ti gason frekan. Ze di, andre se yon ti gason frekan, ba di se yon frekan, ti gason. Men angle, atre, nou avasye, kadju li, epil mette, frekan, kadju frekan, epil plase yon, an franse gason, an angle. E sa nou di, monik mette yon rad ble, bi, monik mette yon ble rad. Monik mette yon rad ble. We, nouvel tout apre, e sa limem. E, maman jako fek achte yon kai nef, ben maman jako fek achte yon nef kai. We, la na pomey ango yon gro mango, di plase yon van, men apre l'oto yon va plase apre. Apre tout. So, nou di yon konklijon, konklijon, kreol e sosyal la, nouvel kreol pale ya, kreol pepla ba ouwa, e, kom men jarek tout lang, ou moun gwa pale kreol sosyal la, apre, dapre, komin, ou gwa apre, i kapron, de ou toaz an, pou palen nepot lang sosyal. Apre, de ou toaz an, i sufi pou moun, pale angle, pale angle, sosyalman, ou kapap konverse. Moun sa tou moun kreol tou, de ou toaz an, em kwe ke kreol la, se yon nan lang ki pi fasil, pi yon moun yon va pale nan yon nan. Moun mwen personel, moun de konon apre ensegye, la moun se yon fe kome se ensegye, moun se yon de timoun, elèv afriken, ki vini nan klas, bileng, kreol, lèv afriken, lèv afriken, yon pale kreol, lèv afriken, lèv afriken, toaz ane, nan komunikasyon, ou gen tende, ou gen tende avek pale, tende avek pale, moun ba moun to yo, par zom nan, nan, e n dakadou nan tout, e, e li, n dakadou se, e komunikasyon, tan, de pale, tende, ekri, li, rwan, an pe se moun ki moun to yo, an pe, se ou men moun ki leve avek environnement, ou gen di, kreol sosyal la, pale avek tende, ou e ven an environnement, ou pale li de ou toaz ane, men kreol akademik la, meri avek tout lop lang, la pen kekane, e se ou moun ki pou moun to yo, le progeseur, fay, nou zi ke, kreol sosyal la, kreol pali a pepla bali, deten chita deja, an den bouche pepla, san reproche, fay zem, un moun baga di pepla, yo ba di se si, yo ba di se la, nan, nan baga n bari konta, chak zon pali, jen revle, men koune la, se koman nou pali kri, nou men telektye le, koman nou pali kri, chak, sa, chak zon di, fay zem, kon paket l'mo ki vini, et cetera, ekspresyon, ok, yo, ok, fay zem, kye ekspresyon nou tande, wap kon joj, wap kon joj, men sa se, si kou panan, dan pepla, wap konpren sa a pop, la, gen moun nam ze, kyesse wè le joj, et cetera, konpren don, son ekspresyon, konpren, ki wè di ke bala pali difisil pou, wap kon joj, ta le, nye kou pran, e, jan, yo doula se kom wap medel, men kyo l'akademik lan, mwen zi ke li poko chita, nan servon intelektuel yo, ki don, nou et ampil dravay, pou nou fè, nan konteks akademik lan, yo wou chita, nou man ke ekri, nou men men intelektuel, nou man ke ekri, emi se fos a ki pou fè, kon nou pran chans nou, kontinu ekri, kontinu ekri, kontinu ekri, ekri ti liv, ekri, ekri let, ekri, e, poezi, et cetera, et cetera, mwen mwen personel, man gen fò ma fè, pa zan mom liv materyel ke, mwen e ekri, e, an kri ol, pa zanp, gen materyel, mwen se ekri, an kri ol, e, koko, leti, ah, mwen li la, so, e, koman, son na e fò, como eu consegui contribuir à promoção e panunisman crioula. Como eu consegui? O mesmo contexto do programa de organização, o desenvolvimento, o programa que eu sou. Eu posso fazer isso aqui. O programa de organização, organização de matemática, 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 É um grupo de programas, de livros que eu começava a revisar, metodologias e universais, mesmo que todos, excepto que eles continuam capazes de diferentes. É um programa que eu começava a testar, e um ideia que passava na tete de 20 anos. de 20 anos, que eu vou fazer o bivin, que eu vou fazer o bivin, e eu vou validar, eu vou dizer, eu vou testar aqui na Haiti, eu vou testar aqui nos Estados Unidos, eu vou fazer o bivin, eu vou fazer com a formação, que eu vou fazer o professor, o líder da escola, eu vou fazer o bivin, eu vou fazer o bivin, Então, o resultado é bom, e o programa é capaz de continuar a escrever, e não só em inglês, mas em francês e em creiole. Porque toda a ideia é que você já está falando em creiole, mas então, a gente diz que a língua acadêmica é a língua, porque a língua é mais que a língua é mais que a língua é mais que a língua. Então, eu fiz um grande trabalho para fazer uma promoção em creiole, e depois, eu aprendi mais sobre isso. E o que é que nós temos, o feedback que nós mesmos, que nós temos, eu não aprendi muito em nós mesmos, porque cada dia em Haiti, eu aprendi muito em meus colegas haitistas. E tudo, eu vou promover e fazer que eu irei e contribuir mais. Então, eu tenho que aprender de fazer isso. bati mounho no matematik, bati mounho sa nou kaprele en anglais hands-on, materiel le mem vivan konkret, realite mette na realite a bati mounho no apren perimetre surface, etc. e mette l'ensemble mette l'deor dan la koua bal santimetre, bal le mesur pou li kalkule, sa albezen kalkule ya, n'akbon so ki veni kre nou te bay sa apre nou te fe e sa nou kapre dokteo Akange oui, lan nou pas ske yuve nan fèr, megye kek moun ki t'a l'anmet pouze késyon si amont pas spremete pouze késyon yon nan bagay akawout yon nan sòdi yo la na pati d'expérience mouny apren moun soy anglik kom singon language ouse etazunii lem fèk live ou ouse etazunii yon nan ba yot e fazer nós compreender, mesmo na escola, não aprendemos a gramática, devemos ir na rua, na metro, ir na rua para aprender o idioma. Porque o idioma é o idioma que fala na rua, não é o idioma que fala na escola. Isso permite melhor que o idioma, mesmo que a escola aprendemos a gramática, mas obrigada a ir na rua, se apre o idioma, para saber como ou a palavra, ou a escola, ou a escola, ou a escola, ou a escola, etc. Então, nós temos a experiência porque os Estados Unidos nos diferentes países têm um idioma que eles têm um idioma. Mesmo em inglês têm um idioma que no 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 idioma que sa, eu comprena. E l'autre bagaí que eu comprena é que é responsabilidade académia francesa, académia haïtien, e aussi de intellectuélia, ou mesmo todos os nés que no idioma que para que nós trabalhamos para fazer a língua, porque, ao momento, nós temos que considerar Criolas como um dialógico. Mas não há o que fazer, não há o que fazer. Nós temos que fazer uma academia, e nós temos que fazer uma reflexão, que fazer uma proposição, nós temos que fazer uma boa parte, e que nós temos que servir uma boa maneira, porque nós temos que aprender Criolas, e nós vamos aprender o francês ou o inglês. E é importante que nós temos que aprender a língua materna. E, a partir de nós que nós temos que aprender a língua materna, é fácil que eles aprendem outra língua. Então, é uma boa intervenção que eu aprendi. E, em função de experiências, de fazer tudo, ele tem mais de luz para entender muito mais as questões, a língua, e, em função de fazer Criolas para fazer Criolas, Então, eu quero dizer que tem mais material, a dizer, livros que são escritos em Criol, que são poésia, que são livros de grammaia, que são livros de matemática, que são livros de física, de chimia, para que a língua se transforma bem no sistema de educação. Então, tem um camarada que você tem uma pergunta, porque eu quero dizer que há muitos outros... Vamos terminar com isso. Vamos terminar com isso. Por exemplo, isso é uma pergunta que você tem em Rújo. Nós vamos começar com a palavra que está escrito. Com isso, vamos começar com a palavra. E, se a corrompida é uma coisa que você tem a ler. E, nós vamos começar com isso. Por exemplo, eu vou colocar em Rújo. Se você tem que trabalhar, não tem problema. Se você tem que fazer melhor, não tem problema. Eu vou começar com isso. Isso é como isso. Nós vamos começar com a reflexão. que pensam que vocês estão no sentido com o syntaxeiro. É uma questão que não é para nós, e depois, as referências a partir de um examen, as referências, e depois, é isso. E aí, eu vou terminar. Vou ter uma pergunta. Nós temos aqui, em vários outros que estão no lado. Então, eu digo, então, você vai perguntar. Eu vou te fazer uma pergunta. Obrigado. 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 Porque nós conhecemos o an, o an, o an, o an, o an, o an, o an. Então, nós temos M, a, N, mas M, an, M, an. Ah, ok. Eu estou dizendo o an. Nós podemos dizer M, M, O. Nós podemos dizer M, O. Por exemplo, se diz M, O, se diz M, O, por exemplo, se diz M, O, por exemplo, e, can, de, e, fonemas a can, de grafem. E, fonemas a palavra, e, fonemas a palavra. Nos systemunza a palavra, bem nos veja. E nós conhecemos que elmos, o alis Tačanjas, o que han termosug acrílicas e também é o seu fürún comentário都, e o an, o, que é o fonemas. É escrito O, N. Ou an, son, unite de son. Ou an, son, unite de son. O que eu Livre fonemas, e ele tem uma unidade de grafim que o grafim é o N. Se diz B, O, D, Y, é o que é o que é. A razão é que é para vir com a noção fonema com o grafim. Ele tem 32 fonemas e O é um fonema. O fonema é o que você sabe que você pode dizer que você pode dizer o que você pode pronunciar. É o conceito que você pode fazer com o mundo. É assim que você pode persuadir o mundo. Para convencer o mundo que está no trabalho. Obrigado. Então, o outro mundo que você pode perguntar. O outro mundo que você pode perguntar. que o Kalevemeu pose a questão, na primeira rencontra do Dr. Akan Joseph que é os Estados Unidos que é em New York que fez a intervenção na questão de syntax e autografia e hoje nós temos na mesma hora Dr. Brutus Anderson que apoia a intervenir na questão de experiências que fez na questão de ensinar matemática na Kouboston a ti mundo que saiu na Haiti e que dificulte que você encontrou na adapta na ensinamento na matemática nos Estados Unidos a vindo que compartilha a experiência e com a professor que ensinou matemática e lundi na bien professe Akan Joseph que apela apelo como a matematik Nós temos uma coisa que permite a gente fazer uma mudança. Nós avançamos. Quando tem um mudança, é a relação à educação. Essa é a gente que fazemos apel para a melhor pessoas da Haitian. E mesmo dos estrangeiros, de acordo com a participação com nós. Nós temos uma experiência. Nós temos uma experiência com a gente que tem uma educação na país. Nós temos uma dificuldade. Nós temos uma experiência com a gente que tem um pedaço, um pedaço, um pedaço. Nós temos um pedaço, um pedaço, porque a estrutura de nossos artes, nós temos uma tecnologia, nós temos uma tecnologia, e, principalmente em Haiti, nós temos um problema crucial, um problema atual, que é importante para nós, se você quiser ir para o desenvolvimento. que é sur o internet lá, é indispensável. E isso é um pouco de dificuldade, em quantos participantes que nós temos. Mas nós vamos registrar, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer o serviço de l'Ecole, que vai dar um vídeo, participação do Dr. Agelo, Joseph, sobre a feira, sintaxe, autografia, questões de língas. Nós vamos realizar isso aqui. sugestão. Na acompanhê acadêmia ou que langue reyola li passe en lote nivô, même y a tout ou lote langue. Donc, si y'a moun qui vle pose question, nou parete apil minute, donc, nou ka pose question. Par contre, si Professeur Robinson Denéus vle pose question, donc, Dr. Boutiste la li parete. Donc, si patak en question, na pouwemersye Dr. Akangelo Joseph pou bel intervazan ni fe jounen jodia. E nou kwe a pocheng an levo avel, la biyenyen, lundi, a mem la neuvan, mem kwa d'un levo e bagnon la puti dizel, set foasi, se na matematik, e demen, la biyenyen, docteur Boutiste Anderson kap vin pataje eksperience. E nou kwe pluseur intervenan kap gen ma ban ide, gen a d'autres docteurs ou d'autres professeurs apel intervenu su des thématik diférent. Par exemple, gen nye on docteur kapel intervenu ki a senye, se surtou paler de l'enseignement de lang fransez kom second lang la panse ni au Canada. Gen nye d'autres moun ki spesialize ou na kesyon timoun spesial nan difikulte l'ekol koman professeur an adjetivo pa eksperyens la pataje pou yo kompren tout timoun pa men gen mem kapasite gen a timoun nan difikulte la pataje eksperyens. gen tout sen na developpement de l'enfant au niveau kidda garden au niveau jardin d'enfant pou edé kompren de l'opement timoun. Gen yen on professeur kanadien tou kapel intervenu lé mén apalé de technologie que l'ap enseigné au niveau de la fondamentale que koman l'important. Et moi mén persoenalman m'é mén intervenu sou impact social impact familial impact environnement skoler ki impact li genyen nan aprentisay nan sal de klase. Nou fè tout enforsay an dan institut provincial a traver leadership inisiatif citoyen atibon du jejman fòse nou gen 3 mw ki lyen se l'engajman an tan ke citoyen nou devon nou engaje pou ke se peyi chanje. La responsabilite nou gantan ka haïtien pou ke nou pa atan ke se moun ka bin changel pou nou pou na pas se se ap tan il fò ke nou prenon notre responsabilite mèm jan msiu akademi haïtien et des intellektuel konèm pu yon akkompany akademi pou ke l'englan vin chita bien. Et nous autres, sommes en train de faire ce que nous devons faire, ce que nous sommes dans l'obligation de faire pour changer ce pays. mètre angelo mètre akkangelo joseph mètre joseph mdame dit le mot de la fin pour conclure première rencontre je ne veux dire. Mdame Paul et merci de participation du côté boston. docteur joseph le mot de la fin. OK merci docteur et ingénieur orival avec tout staff la mou konenke kouman dravail yor 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 m'apprécié tout et kolaborasyon tout avek konsorsiyom nan et yor mèm le konsorsiyom konsorsiyom et latibonit et pas mèm de semak latibonit parce yor kou nou yor 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 nou bezo konsorsiyom mèm jen kè nou di ke se on plézilie pou nou so hon li pou nou e be nou yor yor kou mèm mèm te kon di kon sa mèm 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 gyan pèl enerji mèm mè si jen moun gyan pous enerji pas sem mè sa wap fe sakrifis wap fe mboko rive fe yo pou kite lakay ou pou kite boston pou entri na iti mal de tout des sa yo kap pek la sa mwen salue ou mèm tif cha po bade ron se yon na rezon ki fe mwen dite de tout fason fò mwen e patsisipé nan sa wap fè a bie pas kou kou le abou e ave nou de avril avek kite la e kom mab di ke sam vini an se pa on se poun se de nou soun bin impose son nou pas se mwen lingwist men jist man fè expé yance nan sal de klas mense nye kreyol maté yel kreyol pwen kontak avek moun ki konen moun ki lingwist mèm lengwist sotou jep apk a poun poun se de boun poun poun lanc ap evolue lanc apk apk nan sese lanc ki ka pi jone ki apk jone ki ve di ke ni poun tan mèm yon franse a te basé sou latin pou pan tan pou exister pou finir afine pou mè akademi fransez yon finir akor metter sou papie se mèm yon tou krel la apk evolue tou mè nou te ke nou apk loun ke sa si jame ke entelektuel yon avek un segmen nan populasyon ay sen nan te bal plus impotans te mette l bal plus priorite nan pa bal priorite nan kak kon genyen e vie panse de li nan pejoratif de li nan komplekse de li se rezon sa ki fe nou pari an pil materiel ki kri en kriol et p bon marre ke on se de eksperdike kriol la nan maten la la se kli li apk nou me do apk lop 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 mersi nou so on li pwantou mpame nou et mersi nou lundi si de veu pou matematik la et encore passe bonne journée merci professeur docteur Joseph et fa mersi d'ye rewisi tout garçon toujou gon fom de tout couraj kon moun ka devlope pou men nou maten toujou gon fom ki kache et mwofite mwem fom za mwen an lign la sa dî mwem support se madame Paul donc son fi ki support mwem ki permette ki fè de sakrifis sou pou permette mwen kite Boston et absence de prezans mwen ki tak a kontribuye li dak kon fè sakrifis nan patsipasyon nou zil mersi el toujou ap supportem et kouraj mwen fos mwen pou pu izel nan support ke madame Paul Mari Orival Barwen pou men batay la el toujou ak kon mersi an koko polo pou support nou di rendez wou demem maten 9 avek Dr. Brutus Anderson Mersi tout pou nkite patsipé nou bon rendez vou demem et a bientot et mersi beaucoup mersi mersi mersi